Visto EB2 com oferta de emprego pode ser solicitado enquanto eu estou no Brasil ou eu já preciso estar trabalhando na empresa nos Estados Unidos? Isso é uma confusão, tá? O visto EB2 é uma oferta de emprego, quer dizer, você não está trabalhando na empresa necessariamente. O que pode acontecer é que você recebeu, por exemplo, um L1 ou um TM Visa ou um, sei lá, um outro visto ou você está dando um OPT e você está trabalhando nessa empresa e aparece uma vaga para a contratação de um determinado profissional dentro dessa empresa e aí você passa a trabalhar para ela depois de aprovado o seu EB2 nessa categoria porque antes você está trabalhando com outro tipo de visto de trabalho. Fora essa única exceção, eu não enxergo razão para você estar trabalhando dentro dessa empresa, certo? Então, assim, você tem que tomar um pouco de cuidado com essa situação. O EB2 pode sim ser protocolado com você no Brasil mediante a oferta de emprego, mediante todos os requisitos de contratação que são diversos, aí você precisa tomar cuidado com cada um deles. A empresa precisa fazer a oferta de emprego e tem uma série de procedimentos aí que você precisa fazer. A gente pode até gravar um vídeo falando isso aí depois sobre isso porque realmente é muito detalhado, é um processo aí mais longo, às vezes, do que as pessoas imaginam para chegar até o protocolo de um EB2 com oferta de emprego. Então, tirando essa situação que eu expliquei para você, você não deve estar trabalhando dentro da empresa sob pena de até de você aí já ter um outro visto e isso aí parecer que estão querendo simplesmente regularizar uma determinada situação, certo? Não há problema se você estiver trabalhando com outro visto dentro dessa mesma empresa, mas, obviamente, se você estiver no Brasil, é mais adequado que essa empresa faça os procedimentos e você estando no Brasil, e aí você pode ser contratado. Agradeço demais a vocês que sempre participam, deixam perguntas. Se tiver dúvida, deixa. Se eu não responder na hora, eu vou responder com certeza absoluta num vídeo de perguntas e respostas que, com certeza, acaba respondendo para muitas outras pessoas. Grande abraço. Fiquem com Deus. Obrigado.